A Lison Mendes deixou o like Obrigado Jair Júnior, obrigado pelas estrelas meu amor, obrigado pelo apoio meu lindo, estamos juntos Obrigadinho a RPD, que RPD Paulo Ixi, ixi Ixi, ixi kay Ai a Está de arruinar. Procurou a Ana e acharam. Todo mundo exposto. Está todo mundo exposto. Fizeram dois totens. Eu vou fazer o segundo. Só está faltando arruinar. Tira esse arruinar, gente. Acho que ela vai ficar acampando esse totem dela, hein? Aqui, olha. A senhora não tem mais totem não, gata. A senhora não terá mais totem. Vamos lá tentar fazer o centro. Tirei. Vamos segurar a gata. Ela voltou no gancho. Menina, sai de perto de mim. Pelo amor de Deus, fica dando junto. Vamos lá. 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 e vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tomou três gins. Falta de grau são dois totens ativos Enibim de novo, né, gata? Enibim de novo Mas o gente tá me estralando aqui, ó Meu Deus do céu, gente Tá nesse killer, não, gente? Lento Bateu no gen Vai chutar o outro gen Tem um gen aqui Me rila aqui, gata Ficou naquele gen lá, né, gata? Hum, ela tem o prótice, hein? Se ela estiver achando que ela tem no edge Ela pode tirar o cavalinho dela da chuva, bebê E não vai ter no edge, não Meu Deus, ela tem o tinker Isso, agora você vem em mim e toma o gen Se a menina for inteligente, ela pega o gen de novo Nossa, ela tem adrenalina Adrenalina A menina teve... Obrigada Raquel A menina teve o mesmo pensamento do que eu A menina teve o portão e foi embora A menina abriu o portão e foi embora Sai do portão, menino Sai do portão, menino Sai do portão, menino Vamos lá, né? Eu sei que eu vou morrer Mas vamos lá Pior é que eu nem nem ver gancho Tira, 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 tira Bora, 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 bora Não Não Sua Transcrição e Legendas Pedro Negri